Olá pessoal, espero que todos estejam bem, bem-vindos ao nosso canal, o canal 23. E hoje eu vim compartilhar com vocês um tutu, tutu de feijão com jabá, ou charque, ou carne seca. Depende da região que vocês moram, olha a maneira que vocês gostam de falar, né? Eu falo geralmente jabá. Então eu vou mostrar todos os ingredientes que eu tenho aqui e como é facinho de fazer e é muito bom. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui, olha o que eu vou usar, tá? Uma quantidade pequena, mas eu vou precisar usar. E eu tenho aqui um copo de caldo de feijão. Esse daqui é o caldo do feijão. E também, eu acredito que tem 200ml nesse copo. É, deve ser 200ml. Então, tem o copo do caldo do feijão. Tem um copo do feijão, do grão, tá? E também vou utilizar água, certo? Vou falar porque pode ser que eu esqueça. Esse feijão eu cozinhei com tempero, tá certo? Feijão que a gente come no dia a dia, pode ter feito ontem ou ter sido feito hoje. Enfim, ele tá temperado. Então, por isso a gente vai usar bem os nossos temperos, tá bom? Tenho aqui também alho, tá? Batidinho com coentro, cebolinho, salsinho, o que você gosta. Tenho pimentão. Aqui eu tenho meio pimentão pequeno. E aqui eu tenho uma cebola picada pequena. Aqui é tudo pequeno. E aqui também é indiferente, assim. Se vocês quiserem colocar mais ou menos, não vai alterar o sabor. Porque tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, tá bom? Aqui eu tenho salsa e cebolinha. Nada impede que vocês coloquem outra coisa, mas fica bom, tá certo? Tenho também tempero baiana. Aquela misturinha de tempero, pimenta preta, pimenta vermelha, coentro desidratado, sal, orégano. Tenho colorau e sal. Aqui é tudo a gosto, tá bom? Tenho aqui linguiça calabresa. Aqui eu tenho um bumbum. Olha como ela tá cortada. Quisa cortar mais grossinha, não tem problema. E tenho bacon. O bacon eu coloquei a gosto também, que é um pedaço pequeno. E coloquei também, ó, o Cacá mostra aqui, a gordurinha. Aqui fica bom. Geralmente eu guardo essa gordurinha pro feijão, mas aqui é um tutu de feijão e eu vou colocar no meu tutu de feijão. Tenho aqui farinha. Farinha de mandioca, tá? Essa daqui é fina, ó, tá? Fininha. A mão tá limpinha, tá, gente? E tenho aqui o jabá. Delícia! O jabá. Aqui eu tenho meio quilo. Você pode colocar mais, pode colocar menos, você que sabe. E tenho cebola e pimentão, que eu vou usar aqui no jabá, tá? Esse jabá, gente, eu já lavei em água corrente. Lavei, 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 lavei. E agora eu vou colocar na pressão. Então eu vou colocar na pressão em média de 20 a 25 minutos pós-pressão. Tipo, começou a fazer shhh. Aí a gente conta os minutos. Eu vou colocar ele agora, tá bom? Cacá, vem cá, por favor. Olha só. Aqui eu tenho uma palhada de pressão, que já tá com água, tá? Essa água é água normal, sem água. Já tá tirado o sal, certo? Só que ele não sai totalmente. Então a gente vai colocar na pressão. Porque eu preciso que o jabá fique molinho, então ele tem que ir pra pressão. Tá aqui, ó. Nossa, aqui, tá cá. Sem nada, gente. Só assim. Beleza? Olha só. Vou ligar. Vou voar alto mesmo, não tem problema. Certo? 20 a 25 minutos pós-pressão. De pegar pressão. Vamos lá. Vamos lá agora. Então, primeira etapa. Maravilha. Beleza. A gente tem que dessalgar. Tem gente que tem costume de pôr de molho numa água, tira depois de umas horas. Pôr de molho, não. Eu já faço diferente. Então vou mostrar a maneira que eu faço. E é importante compartilhar, porque às vezes as pessoas têm pressa e falam Ai meu Deus, o que eu vou fazer e como eu vou dessalgar? Pronto. Vai aprender agora comigo, porque eu vou compartilhar essas coisas boas com vocês. Olha só, gente. Agora eu vou colocar aqui. Ó. Vou colocar aqui pra ficar mais fácil. Então aqui, um copo de caldo, um copo do grão, do feijão e vou utilizar água também. Então vamos bater aqui, tá, gente? Preciso bater. Olha só. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Ó. Ok. Tá? O grão. Vamos colocar a água. Deixa eu pegar a água rapidinho. Ó. Um copo. E vamos ver se tem necessidade de mais. Tá bom? Olha só. Vamos bater? Ó. Vamos bater, tá? Tá? Olha só. Fica assim. Tá? Eu vou colocar só mais um pouquinho. Então vai ficar assim. Um pouquinho menos de meio copo. Então vai ficar assim. Um copo de feijão, um copo de caldo e um pouquinho de água. Tá bom? Vamos bater de novo. Então, como eu tô acrescentando... Deixa eu bater aqui. Show. Como eu tô acrescentando a água, então vai ficar tão temperado, né? Por isso que é bom a gente dosar, né? Pra ver como que vai ficar lá na panela. Certo? Maravilha. Tá aqui. Batido. Ótimo. Agora nós vamos lá. Nós vamos começar a fritar o bacon, a calabresa, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mudar de fogo. Vou colocar esse daqui lá atrás. Fica mais fácil pra vocês poderem ver melhor. Vou colocar aqui. Certo? Eu vou colocar um pouquinho. Um óleo, ó. Tá? Um pouquinho. Não precisa pôr muito não. Um pouquinho. Tá bom? E vamos colocar o bacon. O bacon. Ó. Eu ponho sempre o bacon. Por que o bacon? Tudo que eu vou fazer com o bacon, eu sempre coloco o bacon primeiro. Porque o bacon, ele demora um pouco mais pra fritar. Se eu colocar a calabresa junto com o bacon, a calabresa vai torrar e o bacon vai ficar pronto. Então, é bom colocar primeiro o bacon. Quando o bacon estiver quase dourando, aí coloca a calabresa. E a gente vai colocando os demais ingredientes. Ah, é tão rapidinho. É tudo uma sequência. Põe uma coisa e fritou. Coloca a outra. Pronto. E vamos colocando. É super fácil. Não tem nada de complicado, não. Eu vou deixar aqui assim, ó. Fritando. Tá vendo? E assim que estiver bem fritinho, eu coloco a calabresa. Olha só. Tá bom aqui. Calabresa. Gente, se vocês quiserem colocar a calabresa, fiquem à vontade. Eu coloquei só um gomo. Mas se vocês quiserem colocar mais, tranquilo. A vontade de vocês aí em casa. Bacon também. Se quiserem colocar mais. Ó, vocês viram que eu coloquei só um pouquinho de óleo e o bacon soltou a gordurinha, tá vendo? Então não precisa muito. É só um pouquinho mesmo. E essa receita, gente. Ela é fácil. Ela é gostosa. Ai, eu adoro. Eu gosto também. Eu gosto de comer com bastante pimenta. Dá pra vocês, se vocês quiserem também, vocês podem colocar um pouquinho de pimenta. Pimenta mesmo, sabe? Pimenta dentro de moça. Pimenta, assim. Picar e colocar. Eu não vou botar por causa das crianças, né? Geralmente as crianças não comem, nem podem ficar comendo, né? Agora se fosse só a gente mesmo, eu, o Cacau, o Alberto, a gente colocaria assim. Então eu prefiro colocar depois no prato. É muito bom. Olha só. Tá vendo? É rapidinho, ó. Tá vendo? Ótimo. Deixa eu pegar as coisas aqui. Vamos colocar em pimenta agora. Ó. Cebola. Colocar o alho. Pode colocar tudo junto aqui, não vai ter problema, ó. Tá? Ó. Bom, cheirinho é bom, gente. Queira do alho. É um estilo de cozinha boa. Que gostoso. Tá mexendo. Enquanto isso, a carne seca aqui, o nosso jabá, tá na planela, não perdeu pressão ainda. É bom que vocês podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Muito bom. Aí vocês têm a opção de deixar a cebola assim, ó. Você vê que ela já tá querendo, ela tá branquinha ainda, mas ela tá murchando. Se vocês quiserem, deixa ela mais doerginha, mas aqui já tá no ponto, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar um pouquinho agora. E um pouquinho depois, porque é bom, tá? Aqui. Certo. Vou colocar no sal, eu não vou colocar agora, porque eu preciso ver primeiro como que ficou ali o feijão, certo? Tempero baiano não pode faltar, mas uma proporção menor, porque as crianças, como eu havia falado, ó. Ó, pode colocar mais colorau. Aí o colorau, gente, vocês coloquem a gosto de vocês mesmas, tá bom? Vocês não gostariam, não tem problema não. Mas viu que dá uma corzinha, fica bem legal. Certo? Vamos colocar então o feijãozinho. Deixa eu tirar aqui pra... Não tem problema, pode ficar assim em pedaçudinho, tá? Não precisa deixar ele... Tanto é que se fosse pra deixar ele sem pedaço, sem ficar pedaçudo, tinha peneirado. Tem gente que não gosta, né? Aí peneira, mas eu gosto, então não precisa bater tanto, ó. Eu vou colocar esse jabá aqui atrás, só isso aqui. Só que tá querendo começar a pegar, ó, gente, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou experimentar, ó. Vamos ver se tá bom do sal. E do tempero baiano, ó. Pode pôr um pouquinho de tempero baiano. E o sal um pouquinho. Aí eu vou experimentar. Porque aí depois que for colocar a farinha de mandioca, não dá pra você colocar o sal depois, né? Vou colocar agora. E a farinha de mandioca, gente, não tem a quantidade certa. Porque vai de... Hum, que delícia. Aqui, ó. Um pouquinho só. Só mais um pouquinho. Vai de gosto. Tem gente que gosta do tutu, mas molinho. Tem gente que gosta do tutu, mas grossinho. Então, faça uma maneira que você... Eu não gosto nem tão molinho, nem tão grossinho. Então, olha só. Agora tá tudo aqui. Só falta a farinha. E colocar o restante depois da nossa salsa e cebolinha. Certo? Então agora eu vou esperar levantar a fervura. Quando levantar a fervura, aí a gente coloca a farinha. Olha só, pessoal. Fervendo, tá vendo? Fervendo, ó. Certo? Maravilha! Vamos colocar a farinha. Aí aqui, como eu falei, tem gente que gosta... Às vezes as pessoas nunca fizeram, né? Então é bom fazer de... Primeiro faz um jeito. Faça assim, ó. Deixa ele ficar mais molinho. Tira e experimenta. Se achar que ficou legal, maravilha. Se não, faça ele mais grossinho. É assim. Coloca a farinha e mexe, tá? Fica mexendo. Mexe. Pra não empolar. Ficar mexendo. Se ficar uns gruninhos, também não tem problema. Vai amassando assim. Porque tem que ser ligeiro aqui, sabe? Ficar mexendo bastante, ó. Aí depois dá uma paradinha e continua mexendo. Vai ser bem ligeirinho aqui, ó. Aí o fogo tava alto, né? Que eu deixei pra ferver. Agora eu vou abaixar o fogo. E a nossa pressão tá aqui, ó. Tá? Marquem direitinho aí. De 20 a 25 minutos. Tem que ficar mexendo pra não colar o fundo, tá? Em fogo baixo. Depois que coloca a farinha, ó. Olha que delícia. Uou, uou, uou. Hi, hi, hi. Ó. Aqui, no ponto, pra mim, tá bom? Mesmo porque depois quando eu desligar, ele vai dar uma esfriadinha e vai ficar mais durinho. Pra mim aqui tá bom. Se vocês em casa quiserem deixar mais, deixar mais durinho, aí vocês façam como vocês quiserem. Tá bom? Então aqui foi suficiente. Não sei a quantidade. É de ouro, como vocês viram. Mas assim que eu faço aqui em casa. Tá? Então, ó. Mexe, mexe, mexe. Mexe. Doce. Doce. Delícia. Pronto. Olha só. Tá prontinho. Prontinho, ó. Delicioso, tá, gente? Delicioso. Então, o nosso tutu de feijão tá pronto. O que não tá pronto é o nosso jabá. Então, agora eu vou esperar dar o tempo da pressão e volto mostrando pra vocês como é que eu faço. Tá bom? Olha só. Essa gordurinha é da própria carne, tá bom? Olha só. Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui. Faz barulho, né? Certo. O que eu vou fazer? Eu vou lavar. Antes de eu lavar, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Olha só. Eu vou ligar aqui. Tá? Vou colocar o óleo. Não precisa ser muito, 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 não. Ó. Um pouquinho. Tá? Vou lavar aqui rapidinho. Olha só. Pode vir aqui, tá, por favor? É. Ó. O que acontece? Como eu havia falado. Como eu havia falado. Vou colocar aqui, tá bem limpinho. Como eu havia falado. Eu ferventei, coloquei pra... Primeiro tirei todo o sal, cortei. Coloquei na panela de pressão. Por 25 minutos. Saiu a pressão. Vocês estão vendo. E agora eu tô lavando. Tá ótimo, assim. Pro meu gosto. Se você experimentar e você ver que ainda tá salgadinho, ó. Você põe, novamente, mais um pouquinho na água. Mais uns 5 minutinhos. Suficiente. Você não precisa ficar trocando água de duas em duas horas. Nada disso. Então, agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou... Tá com água? Vai espirrar. Cuidado aí, Cacá. Vai espirrar. Ó. O que vai acontecer agora? Agora, eu vou fritar o nosso jabá. Como assim. Vai fritar. Vai demorar só um pouquinho mesmo pra fritar. Não demorado muito grande, não. Aqui uns 5, 6 minutinhos. Aí eu volto mostrando pra vocês. Ó. Olha só, gente. Tá? Já foi escaldadinho. Já foi cozidinho. Ela tá bem molinha. Agora, pra quem gosta. Tem pessoas que não gostam, né? Vamos colocar o pimentão. E vamos colocar a cebola aqui a gosto. Tá? Vamos mexer. Ó. Bom. Delícia. Ó. O que que eu vou fazer, gente? Vou pegar um pouquinho de água. Aqui. Vou colocar aqui. Pra mim que faz. Ó. Tem essa gordurinha. Nem todo mundo gosta. E também não se deve comer demais. Mas eu gosto. É bom. É muito bom. Coloca a agulhinha. Que ajuda a derreter. Que tá bem saboroso. Fica bem gostoso. Se não gosta, deixa assim mesmo. Eu gosto. Vocês deixando esse tempo que eu falei de 20 a 25 minutos. Eu deixei 25. A carne, ela fica bem molinha. Porque essa carne, se você não colocar ela pra cozinhar, você já tá fazendo duas coisas. Você tá cozinhando e tá dessalhando. Se você não colocar ela pra cozinhar, ela tende a ficar dura. E você vai ficar... Puxando. Ela assim não fica. Ó. Fica bem molinha. Fica muito boa, gente. Eu não conheço, assim, muitas pessoas que não gostam de jabá. Conheço algumas. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto, gente, de tudo, assim. De tudo. Pessoas que geralmente não gostam muito de carne. Tem que ter muita gordura. Ela aqui tem um pouco de gordura, sim. Mas também você não precisa comer a parte da gordura. Ó. Olha só. Tá? Se quiser deixar refogar mais, deixe. Se não quiser, também não deixe. Tá? Então vamos lá. Eu vou aqui na mesa. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vamos lá. Aqui. Aí aqui eu coloquei um prato com arrozinho. Pra acompanhar. O tutu, eu desliguei aquela hora na primeira etapa. Eu não fui de novo pra acertar, não. Até porque eu queria mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Olha, ele ainda tá saindo fumaça. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. O que acontece? Eu falei. Se deixar muito, muito grosso. Assim, quando você faz o tutu, depois que ele vai absorvendo, 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 ele fica mais durinho. Então assim, ó. Ó como ele tá. Se colocar mais farinha, ele vai ficar mais duro. Certo? Ó. E eu não esquentei. Você viu, né? Vamos colocar aqui no prato? Uou. Olha só. Olha só que bacana. Tá? Ó. Aqui. Aí aqui. Deixa eu pegar essa colher aqui que é mais fácil. Eu coloco aqui, ó. Se quiserem deixar refogar mais um pouquinho, deixem. Tá? Ó. Não querem colocar a cebola. Não coloquem. Mas é bacana. Ó. Aí eu vou pegar uma carninha aqui pra vocês verem. Ó. Olha só. A carninha, ela é dura, tá vendo? Mas ela não... Deixa eu pegar aqui com a faca. Ó. Ó como ela fica, gente. Tá vendo? Dá até pra desfiar, caso vocês queiram. Então é isso, gente. Olha só. Viu? Que delícia compartilhar com vocês. Coloquei o arrozinho, com os legumes. O nosso tutu. E a carne seca, que é o jabá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma delícia, gente. Se vocês puderem, façam. E é legal o jabá. Às vezes tem na geladeira. Ai, mas eu queria fazer. Não vai dar, porque tem que ficar esperando horas pra desfalgar. Façam desse jeito que vocês não vão se arrepender. Caso vocês tirem da água e vejam que... Ainda tá um pouco salgadinho? Nada empece. Vocês lavarem e colocarem mais um pouquinho. Mas pro meu gosto, tá bom. Então no caso de vocês, vocês veem o gosto de vocês na casa de vocês aí. Tá bom? Ó. Pessoal, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixem um like. Compartilhem com os amigos. Beijo bem, 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 bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo.